Fala aí pessoal, beleza? Seu amigo Wagner aqui mais uma vez, um vídeo rápido aí. Hoje pela manhã fizemos duas lives pessoal, hoje durante o dia aí, falando da Pokify, beleza? Quando a gente falou dela, ela estava nessa região aqui embaixo, nessa região aqui, e aí ela já deu bastante lucro, está dando em torno aqui de 36% de lucro, quem entrou lá desde as primeiras lives, e ela vai rompendo tudo, ela vai rompendo tudo aí, beleza? É um vídeo no celular mesmo, só para dar mais uma orientação a vocês, para vocês verem. Então ela está subindo, está respeitando, ela está rompendo tudo, e eu quero ver pessoal, eu quero que ela rompa no diário aqui, se eu vir aqui no diário, vou clicar aqui no gráfico D, que é o gráfico diário, eu estou esperando esse rompimento aqui no diário, beleza? Ela já tocou aqui uma vez, como você pode ver aqui, ela tocou uma vez aqui, corrigiu, tocou mais outra vez aqui, nesse candle, corrigiu, chegou aqui, tocou mais uma vez, não conseguiu romper, só que quanto mais vai fazendo um padrão de continuidade e fundos ascendente, o padrão tenta ficar mais forte, e eu acredito que ela vai romper essa região aí, beleza? Olha só, como você pode ver aqui, já está quase rompendo, se ela romper aí, meu amigo, é caminho, é caminho aberto aqui, se ela romper, é caminho aberto, você pode ver aqui, é caminho aberto, eu acredito que ela vai buscar de 250, de 200 a 250%, então eu acredito nesse movimento aí, se ela romper aqui, meu irmão, é caminho aberto, e aí quem pegou lá, pessoal, a live, de manhã já está tendo bastante lucro aí, nessa moeda, né? Maravilha! Estou gravando aqui no celular mesmo, só para te dar mais uma base aí. Então aqui é projeto para a gente poder segurar no hold, cada um tem sua estratégia, né? Eu fui o primeiro canal a falar da Pokify aqui no Brasil, e aí ela tem subido muito, desde lá ela já teve uma alta muito grande, muitas pessoas já obteve bastante lucro, entendeu? E eu não vendi, eu segurei ela. Você pode ver que ela fez um gap de alta aqui no gráfico de 15 minutos, ó, isso aqui é um gap de alta, está vendo aqui? Isso é um padrão de continuidade da alta, beleza? Então quando ela faz um padrão desse aí, fica mais forte o padrão, e o ativo tende a subir. Você pode ver que ela está fazendo padrões, ó, derivando, mas seguindo a tendência. Está vendo? Desde de manhã que a gente falou dela aqui, ela já está aí com uns 36 a 40% de lucro. Então eu acredito aí que ela vai muito mais além. Eu vou pegar uma ferramenta aqui para a gente ver quanto é que está dando. Deixa eu abrir aqui, ó. Pegar essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Aqui é uma ferramenta. É... Price Range. Pronto. Quando eu falei dela, estava nessa região aqui embaixo, ó. Então, puxando daqui até lá em cima, ó. Está dando aí, pessoal, 33% de lucro, ó. 33% de lucro. E aí vamos ver o que é que dá, né? Eu acredito... Será que vai bater um dólar? Será que realmente tem algumas pessoas dizendo, Wagner, ela vai bater um dólar. Será que vai bater um dólar? Deixa aí nos comentários, pessoal. Será que realmente vai bater um dólar? Pode ser que sim, a médio prazo, né? Ou esse mercado é imprevisível. Ou pode ser, nas 24 horas, quem vai saber? Uma que ela tem um supply de 10 bilhões. Eu já vi a XRP com 90 bilhões. Bateu quase 3 dólares em 2017. Já vi outras moedas com o mesmo supply da Polkify. A Polkify só tem... Aqui é o máximo, mas só que teve queima. Se a gente clicar aqui no contrato, ó. Se eu clicar aqui no contrato dela aqui, ó. Vai abrir aqui a BSC Scan. Aqui, ó. O supply dela é de 8 bilhões, ó. E 300 milhões. Então, um ativo desse aqui tem potencial de bater um dólar sim. Entendeu? Esse mercado é imprevisível. Agora, aí, entrando o volume, né? Tô falando pelo supply. Já tá... É... Muito... Aqui tá desatualizado, beleza? Então, o supply dela, total, é 8 bilhões. Então, é um ativo que tá ficando aí escasso, né? Já tá na mão dos holders. Se a gente vier aqui, ó. Ó quantos holders tem. 11.735 holders. Então, isso segurando o projeto, né? Então, pessoal, eu acredito que a Pocoify tem potencial sim de bater um dólar. É muito em breve. Eu acredito nisso. Mas aí, a sua opinião. O que é que você acha? Você acredita que vai bater um dólar? Vai bater um centavo? Você acha que vai bater um centavo? Essa semana ainda? Você acha que vai bater um dólar essa semana? Você acha que bate um centavo com 24 horas? Agora, deixa sua opinião aí. Sua opinião é muito importante. Beleza? Deixa seu like aí. Até mais. É um vídeo rápido e para lhe atualizar novamente. Um abraço e até mais.